Vou te falar uma coisa, algumas pessoas precisam parar de avaliar os outros pelo que os outros já foram. Como assim, Miguel? Gente, nós passamos por fases da vida da gente e nós aprendemos com os erros e com os acertos. Então, hoje, nós somos o resultado de tudo que nós vivemos. Depois de erros e acertos, nós somos isso que somos hoje, que estamos aqui hoje, o que restou de tudo isso. O problema de algumas pessoas é achar que, ah, eu não erro, eu sou perfeita e ficar sempre apontando o erro do outro. Focando o erro do outro como se ela fosse perfeita, como se ela não já tivesse errado, como se ela também não tivesse mudado. Quem nunca errou? Quem nunca fez coisas que, de repente, você fez e falou, pô, me arrependi de ter feito isso. Vou fazer mais não. Quem nunca se arrependeu por determinadas posturas tomadas? Todos nós, gente. Todos nós. Todos. Todos nós. Então, sim, todos nós já fizemos coisas erradas. Ok, será que eu posso julgar outras pessoas por elas terem cometido erros? Claro que não. Cada vez que você se recorda de algo que você fez e que te provoca um desconforto, vem aquela sensação de que aquilo ali te ensinou. Caramba, aquilo me ensinou. Uma lição ruim. Isso eu não vou repetir mais, não. Você concorda comigo? Eu digo, ensina às vezes na dor, ensina às vezes na perda, quando a gente perde alguma coisa que a gente gosta. A gente acaba também aprendendo. Mas sempre ensina, gente, sempre. Por isso, eu acredito em uma segunda chance para as pessoas de bom caráter. Eu quero entrar num tema que ele é delicado. Miguel, o que você acha de segunda chance? Eu acho que algumas pessoas de bom caráter merecem uma segunda chance. Porque as pessoas aprendem com o erro. Algumas. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa de bom caráter, ela entende que ela errou. Ela entende que se ela tiver uma outra oportunidade, uma outra chance, ela vai se agarrar àquilo. Ela não quer mais errar. O mau caráter, não. O mau caráter, pode olhar que eu vou descrever para você que já foi vítima de mau caráter. Ele pede a segunda chance com todas as suas forças. Ele chega e fala, aí eu começo a chorar. É o choro da falsidade. Aí pede a segunda chance. Eu juro, eu juro que eu nunca mais vou errar. Eu errei. Me perdoa. A ladainha, gente, é a mesma. A ladainha é a mesma. E sempre. Do mesmo jeitinho. Eu juro, eu juro que eu vou mudar. Dessa vez eu aprendi. Me dê uma outra chance, por favor. Não mudou. Não aprendeu. E vai decepcionar todas as vezes. Sabe por quê? Eu já disse isso e repito. É da índole do mau caráter trair. É da índole dele. Então, assim como você não gosta de ser sempre condenada, apontada por coisas que você já fez na sua vida e que você aprendeu. E você não quer que faça mais parte da sua vida, os outros também erraram. Outras pessoas também aprenderam. E outras pessoas também merecem uma segunda chance. Delicado falar sobre isso, né? Mas as pessoas aprendem, gente. E mudam. Mudam. Quantas e quantas pessoas... Ah, o cara foi pego roubando. Foi preso. Ficou cinco anos preso. O cara levou uma pena. E o cara disse... Pelo amor de Deus. Que besteira que eu fiz na minha vida. Quando ele sai da cadeia, a última coisa que ele quer saber é de roubar de novo. Porque foi punido. Viu o quanto era ruim. Perdeu a sua liberdade. E aí o cara vai buscar, sabe, ressocializar. Eu quero estudar, eu quero trabalhar. Deus me livre. Morre de medo. Mas tem gente que não. Passa cinco anos na cadeia, sai. A primeira coisa que faz é roubar. Tem gente que rouba com a tornozeleira eletrônica na canela. Aí, meu amigo, é da índole da pessoa. Então hoje eu queria falar pra você não avaliar uma pessoa apenas pelo que ela foi. Avalie a pessoa pelo que ela se tornou. É totalmente diferente. Muitas pessoas deixam escapar momentos especiais. Muitas pessoas deixam escapar novas fases. Né? Pessoas que deixam de aproveitar, de ter novas descobertas. Por quê? Porque elas estão presas no passado de um alguém. Num passado que não existe mais. Num passado que já foi. Sabe, num erro que a pessoa cometeu e que ela tá louca pra corrigir. Ela só quer uma chance pra corrigir. Tá entendendo? Então hoje eu quero falar sobre isso. Qualquer coisa que você faça. Qualquer coisa que você... De repente você tá vivendo uma nova fase da sua vida. A pessoa ainda tá jogando na sua cara uma coisa que você fez há 10 anos. Que já passou. Que você sabe que errou. Que você tem convicção de que não vai mais fazer aquilo. Mas a pessoa fica jogando na sua cara. Fica remoendo. Isso é triste, gente. É triste. A pessoa errou. Errou. Assumiu o erro. Assumiu. Mudou. Mudou. Corrigiu. Corrigiu. Pronto. Passou. Passou. Ou você perdoa e segue confiando. Ou deixa de lado e vai seguir o seu caminho. Outra coisa, gente. Nem sempre perdoar é continuar com a pessoa, tá? Eu posso perdoar alguém que cometeu um erro e deixá-la seguir a vida dela. Porque às vezes eu não consigo conviver com aquele erro. Né? Só não precisa ficar jogando na cara. Você pode perdoar e seguir seu caminho. A pessoa seguir o caminho dela. E tem gente que consegue perdoar. Entender que do outro lado tem um ser humano que erra. Errou. Mas eu acredito que a pessoa corrigiu. E vive feliz. Porque eu conheço muita gente que já fez isso. Ou você perdoa. Né? E segue com a pessoa confiando. Ou você simplesmente vai seguir o seu caminho. Só não fica o tempo todo remoendo, tá? Jogando na cara algo que já passou e que não existe mais. Nós não somos o que nós éramos. Nós somos o que nós nos tornamos. Lembre-se disso. Tá bom?